O meu conselho, se é que vos posso dar conselho, é que aproveitem no máximo esta oportunidade. Essa oportunidade não acontece todos os dias. Há muita gente com mais idade que vocês, com mais dinheiro que vocês, que nunca teve chance nem de ir a um país sequer. Há muita gente que vai morrer sem ter saído de Moçambique. E vocês têm esta chance de ir para estes países. Então, não façam disso, não desperdicem isto. Segurem esta oportunidade, agarrem esta oportunidade. Os desafios que vocês tiverem, ao invés de desistirem, simplesmente não desistam. Vão em frente. Se houver barreira, arrastem a barreira, segurem, partam, façam o que quiserem. Mas não desistam. E voltem diferentes, transformados. É importante que tudo o que vão aprender lá, transformem-vos a vocês. Para poderem transformar a vossa comunidade e transformarem o vosso país. Não devem permitir morrer pobres. Não devem permitir que o vosso país continue pobre. Não devem permitir que a vossa comunidade continue pobre. Porque vocês vão ter ferramentas para transformarem a vossa comunidade e o vosso país. Então, têm que voltar diferentes. A comida, o ambiente, a atmosfera, a roupa que é onde ter lá. Tudo isto deve-vos transformar para melhores. Vocês têm que ser criaturas diferentes. Eu quero voltar para vocês, olhar para vocês daqui a seis meses e ver gente transformada.